Bom dia, UPA. É um prazer estar com vocês de novo, virtualmente, infelizmente. Hoje é um domingo muito especial, mas eu tinha esperança de que nós estivéssemos juntos. É o segundo domingo de Páscoa que a gente não se encontra. E eu sinto saudade do dividir do pão, do culto das sete da manhã, que a gente falava, Cristo vive, respondia aleluia. E sinto falta disso, sinto falta do café da manhã que a gente fazia, da ceia que era comum nesse dia. E eu espero e oro a Deus que o próximo ano seja um ano em que a Páscoa seja uma Páscoa conjunta. Onde nós nos encontremos, sem máscara, e possamos nos abraçar e se alegrar na ressurreição do nosso Senhor. A gente vai falar hoje do capítulo 5, versículo 20 e 21 de Gálatas. Nós estamos falando sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. E hoje a gente vai falar sobre as nossas dificuldades no relacionamento com o outro. O texto diz, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja. O problema na nossa relação com o outro envolve o nosso próprio problema com nossa relação com Deus. E envolve também a nossa dificuldade em se relacionar com nós mesmos. Ou seja, a nossa dificuldade de entender quem somos e de ter uma visão apropriada da nossa própria natureza. Seja a nossa natureza humana que reflete a glória de Deus, seja a nossa natureza pecaminosa que nos afasta dele. Quando Adão e Eva comem do fruto, a expectativa deles, a esperança deles, a que a gente está olhando para a queda, é que eles se tornem como Deus. Eles acreditam que se eles forem iguais a Deus o mundo será melhor, eles serão melhores, tudo será melhor. E no final das contas, o que acontece é que, primeiro, eles sentem vergonha de si mesmos. Eles reconhecem que estão nus e eles sentem vergonha dessa nudez. E a segunda coisa é que, quando eles são questionados sobre por que eles haviam comido fruto, eles não têm coragem de dizer, eu comi o fruto porque eu queria me tornar como o Senhor. Eles respondem a Deus que eles comem o fruto porque outra pessoa ou algo deu esse fruto a eles. Adão culpa sua esposa e a sua esposa culpa a serpente. Boa parte da nossa dificuldade de se relacionar com o outro, o que gera a inimizade, a rivalidade, a discórdia, é no final das contas essa incapacidade de reconhecer que nós não somos tão bons quanto imaginamos, que nós não temos as melhores opiniões e que nem sempre aquilo que nós achamos está certo. A nossa tendência natural é ser muito paciente e amoroso com os nossos próprios erros e pouco, pouquíssimo tolerantes com os erros dos outros. Como não poderia deixar de ser, o orgulho faz parte desse pecado em nós. Então eu queria lembrar primeiro que os 10 mandamentos, eles já falavam bastante sobre essa nossa dificuldade de se relacionar com os outros e algumas dessas coisas que estão aqui podem ser encontradas também nos 10 mandamentos. A começar pelo não matarás. Ah, mas Tagore, como assim? Você está falando de inimizade, você está falando de não gostar de alguém, ou então de eu sentir ciúmes no meu namorado, ou então de eu ter uma opinião muito forte sobre alguma coisa e não tolerar que outra pessoa tenha uma opinião diferente. Como é que isso pode ser a mesma coisa que assassinato, que matará alguém? Bom, quando Jesus faz a sua pregação no Sermão do Monte, o Sermão do Monte, a pregação de Jesus, Ele fala o seguinte, olha, vocês aprenderam, não matarás, mas eu digo a vocês, que se no coração de vocês, vocês odiarem alguém, já no seu coração, já cometeram assassinato, já mataram aquele alguém. Jesus nos ensina que qualquer coisa, diferente de um profundo amor pelo próximo, mesmo aquele próximo que busca o nosso mal, que se declara nosso inimigo, não basta. Nós precisamos amar profundamente o outro. Diante disso, a gente precisa entender algumas coisas. Odiar, ter inimizade, ter discórdia, não gostar do outro, é uma coisa muito mais natural de se surgir no nosso coração do que o amor. O amor, ele não se refere simplesmente a uma simpatia pelo outro. Eu gosto muito daquela pessoa porque ela é muito legal. O amor é uma escolha de amar o próximo, apesar de quem ele é. É uma escolha de amar os meus pais, apesar de eu achar que eles me irritam. É um amor pelo meu colega de turma, que me odeia profundamente, apesar do ódio dele. Então, a gente precisa ter em mente que quando se fala da natureza, da carne em nós, é uma natureza que naturalmente tem inimizade contra o próximo. E quando a gente fala de amar o outro, a gente fala de algo que a gente tem que cultivar com muito esforço. Não à toa, Jesus nos diz que a vida cristã é marcada por carregar a nossa cruz. E a nossa cruz, muitas vezes, é amar o outro, apesar da enorme dificuldade que aparece quando nós somos chamados a amar esse alguém. A gente pode pensar que outras dessas manifestações da carne também estão presentes nos Dez Mandamentos, como, por exemplo, não cobiçarás. A ideia do não cobiçar, o algo do próximo, se relaciona muito com a inveja. Porque a inveja é esse sentimento de que o que a pessoa tem não deveria pertencer a ela, deveria pertencer a mim. Eu deveria ser mais inteligente, eu deveria tirar a melhor nota, eu deveria ter aquele iPhone e não aquela pessoa. E chega ao ponto de eu não gostar daquele alguém, de eu tratá-lo mal, de eu querer difamar a sua inteligência, a sua capacidade, de eu falar mal do que ele consegue fazer ou do que ele alcançou ou do que ele ganhou dos pais, porque eu queria que aquilo, na verdade, fosse meu. É isso que está no coração da inveja. É a incapacidade de aceitar que o outro tenha recebido algo que eu não tenho e que eu queria. A gente pode pensar também que os ciúmes, esse desejo de posse sobre o outro, é exatamente isso. É aquele desejo de que aquela pessoa se relacione no seu cuidado, na sua palavra, e não especificamente naquelas coisas que deveriam ser só, por exemplo, do seu cônjuge, do seu namorado, do seu marido. E eu quero, eu sinto raiva daquilo que faz parte da relação de cada um com cada um. E os ciúmes não falam só da relação amorosa com o outro, no sentido do amor, do matrimônio, do casamento, do namoro, mas também dos ciúmes que a gente tem, do nosso irmão, da nossa amiga, porque nós queremos que aquela amiga seja só nossa amiga. Ninguém pode ter uma relação tão próxima com ela, ninguém pode ter uma melhor amizade com ela, porque eu sou o melhor amigo, eu sou a melhor amiga. Essa é a ideia dos ciúmes, de novo, de ter posse sobre o outro, de que o outro te pertence quase como um objeto, e não como uma pessoa que se relaciona com você. Muitas vezes, a nossa dificuldade na relação com o outro também se dá porque, exatamente por causa desse desejo nosso de sermos deuses, eu me sinto tão um deus, eu me sinto tão poderoso, eu me sinto tão certo sobre o mundo, que no final das contas, a pessoa tem que fazer aquilo que eu acho que é o melhor. Porque se ela não fizer aquilo que eu acho que ela deveria fazer, ai dela, ela está sendo burra, ela está sendo uma péssima amizade, ela está sendo um péssimo pai, porque se eu fosse pai, eu faria muito melhor. Porque se eu fosse e não tivesse o lugar dela, eu faria muito melhor. É sempre essa sensação de ser melhor do que o outro. Então, a gente precisa olhar para como Deus se relaciona conosco, para entender qual é o chamado que nós temos. Ah, mas por que isso, Tagu? Eu te digo, nós, na Bíblia, a Bíblia nos aponta, a Palavra de Deus nos aponta, que nós somos, por natureza, inimigos de Deus. O nosso pecado é um crime constante contra um Deus infinitamente justo e santo. E apesar de nós sermos inimigos de Deus, apesar de nós constantemente cuspirmos na glória de Deus, Ele é bondoso conosco, Ele é misericordioso, Ele age conosco através de favores que nós não merecemos. Por isso, a Bíblia fala que Deus faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto, ou seja, Ele dá o bem ao bom e ao mal igualmente. Esse princípio de fazer o sol nascer sobre o bom e ao injusto nos mostra o seguinte, nós devemos tratar com bondade, tanto aquela pessoa que nos faz bem e que nós gostamos, quanto aquela pessoa que nos faz mal e nós não gostamos. Segundo, nós devemos entender que pelo amor aos seus inimigos, nós, Deus entrega o seu bem mais precioso. Ele não é mesquinho, muito pelo contrário, Ele dá algo que tem um valor inestimável. E é isso que nós lembramos nessa Páscoa, que nós, sendo inimigos de Deus, fomos salvos, porque Ele enviou o seu Filho, o seu bem mais precioso para morrer por nós. Como diz o texto em João, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E é sobre essa atitude, esse amor profundo que nós devemos cultivar no nosso coração. de estar disposto a dar tudo pelo nosso inimigo. Outra forma de nós pensarmos como Deus age em relação ao outro é o texto de Filipenses, que diz o seguinte, Jesus, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de ser. Jesus, sendo Deus, assume uma forma de servo, de humano, para que ele pudesse servir a Deus e, no mesmo sentido, servir a nós através do seu amor. O tempo todo, o ministério de Jesus não é marcado por um Deus que vem e simplesmente ordena a adoração, mas por um Deus que se compadece dos doentes, que se compadece dos pobres, que se compadece daqueles que foram excluídos da comunidade de Israel, que se compadece dos hipócritas fariseus, que se compadece o tempo todo e manifesta o seu amor. Esse conceito de servir é a atitude que a gente deve buscar constantemente. Não ser servido, mas servir ao outro. Isso é o oposto do que o orgulho e os ciúmes desejam. O orgulho e os ciúmes desejam o tempo todo que nós sejamos servidos. Eu sou partidário porque eu acho que a pessoa deveria servir a minha ideia do que é certo. Porque ela deveria servir a minha ideia de como as coisas deveriam ser feitas. Eu tenho inimizade porque a pessoa não age da forma como eu acho que ela deveria agir. Eu brigo com o outro, tenho ciúmes do outro porque ele trata alguém de uma forma que eu acho que ele só deveria tratar a mim. Essas são as ideias que são opostas ao servir. Porque no servir, eu não busco o meu bem e aquilo que eu acho que é melhor para mim. Mas eu busco o que é melhor para o outro. Ao invés de eu me irritar porque a minha mãe me mandou lavar uma louça, eu me alegro porque eu posso ajudar ela nas suas tarefas diárias. Porque eu estou contribuindo para como a casa é organizada. Ao invés de eu responder o outro com ironia e deboche, eu respondo ele com amor porque eu quero que ele entenda algo que eu acho que é importante para ele. Ou porque eu quero que ele não se irrite tanto. E esse serviço é difícil porque a nossa tendência é agir no impulso, é agir na raiva, é agir na ira. Ao invés de eu me vingar do outro, preparando uma armadilha para ele, pelo mal que ele me fez, eu busco convencê-lo no amor, eu busco fazer as pazes com ele, eu busco ter uma boa relação, mesmo que ele seja uma pessoa desagradável. Colossenses 3,9 nos fala sobre a ideia de nos revestirmos de um novo homem. É a ideia de nós tirarmos a roupa de um antigo homem, que vive pelo ódio, que vive pelo desejo de ser servido, e nos vestirmos de um homem que ama. Nos revestirmos de Cristo, de forma que nós amamos o outro, de forma que nós passamos a buscar a paz com o outro, de modo que nós somos transformados nas nossas ações, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos. Mas aí você fala, mas tá goio, não é o deveria ser o contrário, é o deveria ter os meus sentimentos mudados primeiro sobre o outro, para então ter uma atitude melhor? Não. Na verdade, não. Primeiro por quê? Porque nós somos chamados, como já disse, a carregar a nossa cruz. Carregar a nossa cruz significa negar a nossa inclinação natural de não servir o outro, de odiar o outro, para servir o outro e amá-lo. Segundo, porque como diz muito bem o C.S. Lewis, nós esquecemos que nós internalizamos muito as coisas por imitação. Se você começa a imitar o sotaque de alguém, e eu que já vivi em outras cidades, outra cidade, já tive essa experiência, você começa a imitar o sotaque de alguém, daqui a pouco, involuntariamente, sem que você queira, você tá falando com aquele sotaque. A ideia de se revestir de alguém, de vestir uma roupa, de vestir uma atitude, é que conforme essa atitude, vai se tornando mais habitual, os nossos sentimentos também vão mudando. isso é importante na vida cristã. Nós também precisamos lembrar o seguinte, a vida cristã precisa ser pensada. A gente precisa parar de viver como se a vida nos arrastasse, e passar a viver como se nós pensássemos, e refletíssemos sobre como a vida deve ser vivida. Precisamos transformar a nossa forma de falar, e entender também, que é um passo de cada vez. Se eu começo a orar sobre isso, se eu começo a buscar isso, amar e servir, ao invés de ser servido e odiar, eu preciso entender que eu vou falhar muitas vezes, que eu preciso pedir perdão por isso, que eu preciso pedir a ajuda do Espírito Santo, para que transforme as minhas atitudes. Nós devemos, então, ser vigilantes, tendo um olhar sobre os nossos pensamentos, não deixando que pensamentos de ódio e inimizade criem ninhos em nossa mente. Nós precisamos ser constantes no amor, praticando diariamente, precisamos ser misericordiosos. O que isso significa? Significa o seguinte, olha, o outro fez algo muito ruim contra mim. É verdade. Mas não há nada que ele tenha feito contra mim, que seja pior do que o que eu tenho feito contra o Deus Pai, o Seu Filho e o Espírito Santo. Quando a gente entende que o nosso pecado é o maior crime que existe, porque é um crime contra Deus, o mal que o outro nos faz passa a parecer pequeno. Por isso que Paulo, apesar de ter perseguido os cristãos, é aceito por eles quando se converte. É por isso que Pedro, apesar de ter negado a Cristo, é reestabelecido como apóstolo. É por isso que, apesar de Paulo e Pedro terem uma desavença, há perdão e alegria entre eles. Nós precisamos ser humildes, entendendo que as nossas opiniões, nossos sentimentos, muitas vezes não são melhores que nós erramos, que nós somos falhas, que nós somos humanos. e isso é muito importante. Quero que você reflita nisso nesse domingo, para que você cultive esses novos hábitos, essa nova roupa na sua vida. E por último, eu quero fazer um breve comentário sobre dois pecados esquecidos que estão no final dessa lista de galas, que é a bebedice e a glutonaria. A ideia da bebedice e da glutonaria é um descontrole, uma falta de domínio próprio sobre como se bebe e como se come. A brilha não condena, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica. O próprio Jesus transforma a água em vinho. Mas ele nos fala que nós devemos ser sóbrios, que nós não devemos ser dominados pelo álcool. Há muita gente que afoga suas tristezas no álcool. Há muita gente que põe as suas expectativas na comida. Há muitos descompassos em relação à comida que inclusive geram doenças mentais. Seja o comer excessivamente, descontroladamente, seja o não comer nada por causa da aparência. A gente até chegou a falar um pouco sobre isso na aula passada. No final das contas, a nossa relação com a bebida e com a comida deve ser uma relação de graças. Deus nos deu aquilo, graças a Deus pelos sabores, pelos aromas, pela oportunidade de dividir a comida com outra pessoa e nos alegrarmos ao redor da mesa, como Jesus tantas vezes fez com seus discípulos e com as pessoas que o seguiam. Mas, nós devemos entender que tudo na vida não é comida ou bebida, que a bebida e a comida não podem ser uma porta de escape para as nossas frustrações, que nós devemos, na verdade, colocar as nossas frustrações e ansiedades em Deus, e não nessas coisas, e que nós devemos glorificar a Deus quer nós comamos, quer nós bebamos. Que Deus te abençoe nesse domingo. Feliz Páscoa, que a ressurreição de Cristo, Cristo vive, possa nos alegrar e guiar a nossa vida. E até, então, a próxima festa cristã, que é o Pentecostes. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.